Olá, primeiramente, muito boa noite, sou o Lucas Fontoura e venho aqui apresentar para vocês mais uma vez o nosso Boletim Esportivo Diário, aqui no Telejornal, na Lagoa TV. E hoje, para começarmos, destacamos a seguinte informação. Em partida com muitos gols no Beira-Rio, o Inter empatou em 3x3 com o São Paulo. Com esse resultado, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro do Série A, o Colorado cai para a 6ª posição na tabela, com 30 pontos. Pedro Henrique duas vezes e Edenilson marcaram para a equipe do treinador Mano Menezes. A próxima partida do Inter estará no domingo, dia 24, contra o Palmeiras na capital paulista. E por hoje é isso, ficamos por aqui. A todos, muito boa noite, grande abraço e até amanhã. A todos, muito boa noite.